Oi, gente! Quero desejar felizes festas para todos vocês e dizer para vocês que todos vocês devem estar, pelo menos, um pouco preocupados se reunirem toda a família com aquelas discussões políticas que tendem a ficar acaloradas e a situação fica um pouco difícil de tolerar, não é? E isso pode causar inimizade justamente numa noite que deve ser uma noite de alegria, uma noite de felicidade junto com a família. E eu queria dar aqui para vocês algumas dicas, algumas sugestões e a maioria dos brasileiros acho que já está fazendo até o correto, que é evitar falar sobre política nessa noite. Mas se vocês forem falar sobre política, existem algumas estratégias para tentar minimizar os problemas e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Aqui é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e se você gosta do que a gente faz, tem links das nossas redes sociais, do nosso apoia-se, num comentário fixado no início dos comentários. Pois bem, é claro que a primeira sugestão e a mais óbvia é evitar falar de política e sem sombra de dúvidas existem muitos outros assuntos. Para quem gosta de Guerra nas Estrelas, a polêmica em relação ao Rise of Skywalker poderia ser um assunto fácil e que tem menos a ver com... Embora o filme tenha lá sua mensagem política, é um filme que sem dúvida nenhuma poderia ser um assunto da noite. Outro potencial assunto seriam relacionamentos e dezenas de outros assuntos possíveis. Se pode falar de outros filmes de arte, de cultura, de livros que você está lendo, de música que você gosta, enfim. As opções são bastante diversificadas. Mas se tiver aquele pessoal que quer falar de política de qualquer jeito... E eu já me vi nessa situação de pessoa puxando o assunto de política, puxando o assunto de política, que é um assunto que eu gosto. E a gente acaba falando. Qual é a estratégia? O que fazer diante dessa situação? E eu tenho algumas sugestões. A primeira sugestão que eu tenho é evitar discutir pessoas. Não fale de Flávio Bolsonaro, de Bolsonaro, de Moro, dessas pessoas. E diga pra quem está querendo discutir política, algo do gênero. Quer discutir política? Vamos discutir questões mais sérias. Vamos tirar a simpatia ou antipatia que nós podemos ter em relação a determinadas pessoas. E vamos falar sobre questões ecológicas, sistema de saúde, sistema tributário. Vamos falar sobre... Quer falar de política? Quer mesmo falar de política? Então vamos falar do que interessa. E ver se a gente tem aproximação, divergências nesses quesitos. O ideal seria não falar de política. Mas se for pra falar, a primeira sugestão que eu dou é que vocês evitem fulanizar. Ou seja, evitem falar de pessoas. Por quê? Porque quando você fala de uma pessoa, o ser humano tem uma característica que ele projeta no outro. Ou afetuosidade, amor, simpatia ou ódios. Então, o grande problema de você falar de pessoas é que quando existe esse elemento de projeção muito pesado, muito pesada, de subjetividades, a discussão se torna impossível, porque ela se torna uma discussão absolutamente apaixonada. Absolutamente uma disputa de paixões. E se uma pessoa diz que, ah, Bolsonaro é mito, Bolsonaro é maravilhoso e tal, não há nada que você possa dizer que vai mover essa pessoa. e tudo que a discussão vai provocar é confusão. O ideal é não falar de política. Mas se for ter que falar, a primeira coisa mais importante é discutir questões e não discutir pessoas. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, esses momentos de felicidade, esses momentos de estar com a família, tem que ser estratégicos para a gente minimizar essas hostilidades, enfim, essas dificuldades. Meu pai, recentemente, para pegar um exemplo familiar, perdoou o irmão dele que havia agredido, ofendido ele, com palavras muito duras, que eu aqui não vou repetir. E meu pai, com muita generosidade, característica, aliás, dele, com uma coisa que ele... Não é que ele sempre foi assim, ele desenvolveu. Assim como qualquer habilidade que nós temos na vida, é uma coisa que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Eu cito, por exemplo, a minha paciência. Eu, ao longo da vida, poderia achar, avaliar com uma certa dose de segurança, que eu sou uma pessoa que tende a ser impaciente. Mas me esforcei com o tempo, a experiência, relação com os outros, fui aprendendo e fui tentando ser mais paciente. Ainda assim, até hoje, tem coisas que me tiram do sério. Tem coisas que me movem para uma posição um pouco mais agressiva. Mas há um constante esforço de evitar certo tipo de ofensa pessoal e tudo mais. Seria de escambar. Então, eu acho que, nesse momento da reunião das famílias, é o momento de você se esforçar para não ceder aos seus piores impulsos. Nesse sentido, Guerra nas Estrelas, a trilogia original, especialmente Retorno do Jedi, o episódio 6, é extremamente útil. O Jedi é aquele que, diante de alguém que tentou destruí-lo, decide não destruir uma pessoa desarmada. decide, enfim, respeitar esses princípios de uma forma mais elevada, mesmo contra aqueles que queriam o seu mal. E eu acho que há uma mensagem natalina, e uma mensagem da filosofia budista, da filosofia cristã, que você pode pegar, que está conectada e que faz parte dessa raiz de você ganhar tolerância. Entrando no tema do perdão, você não pode se colocar na posição, ao perdoar, de dizer que está perdoando. Porque a pessoa não necessariamente acredita que fez nada de errado, e você não deve se colocar nessa posição de superioridade. Essa é uma outra estratégia que eu dou para esses diálogos. Você não deve se considerar, e isso é muito difícil para o ser humano, melhor do que os outros, porque você pensa algo diferente. Você tem uma ideia diferente da realidade. Você pode até considerar, com bastante justiça, que sua ideia sobre a sociedade é melhor. Mas não pense que, por causa dessa ideia, necessariamente você é uma pessoa melhor do que o outro, em todos os sentidos. Essa forma de pensar é uma forma negativa, e, sem sombra de dúvidas, pessoas que apoiaram pessoas autoritárias e pessoas que a gente tem muitas críticas, têm também suas qualidades. Às vezes são bons maridos, às vezes são bons irmãos, às vezes são bons pais, às vezes são pessoas que cuidam dos outros, às vezes são pessoas honestas, muitas vezes são pessoas que merecem consideração pela uma gama variada de outras qualidades, para além da decisão política, que pode ter sido motivada por criação mais conservadora, pode ter sido motivada por uma relação com o fundamentalismo religioso, pode ter sido motivada por uma ideologia liberal que se difundiu e que, enfim, acabou conquistando aquela pessoa. E para você até fazer a transição e o diálogo e apresentar outras ideias, você precisa de empatia, você precisa de um pouco mais de solidariedade, de compreensão. Eu sei que é difícil, eu admito tranquilamente que é difícil, especialmente quando essa compreensão não vem do outro lado em relação a gente. Especialmente quando alguém olha para você e julga você moralmente e eticamente pelas suas escolhas políticas. Mas é um esforço que nós devemos fazer se nós queremos, de fato, apresentar ideias e conquistar as pessoas pelos méritos das ideias que nós defendemos. Eu genuinamente entendo que uma reforma tributária progressiva é boa para todos os brasileiros. Eu genuinamente acredito que expandir o setor cooperado, empoderando a classe trabalhadora, oferecendo mais competição na sociedade com um setor cooperado forte, vai beneficiar todos os brasileiros. Eu genuinamente acredito que o investimento maciço em um sistema de saúde estatal e público e que cresça e que se torne cada vez mais forte e cada vez mais capaz de fornecer serviços para a população é do interesse de todos os brasileiros que a gente saia desse sistema privado que trata a saúde como mercadoria. Ao mesmo passo que a gente faça o mesmo com a educação. Expandindo e qualificando a educação pública, trazendo a educação integral, expandindo escolas técnicas. Nós temos que começar a compreender que defender a transformação da sociedade para uma sociedade mais justa é algo que vai muito além da caridade episódica. A caridade episódica tem seu valor? Claro que tem. Dá para os pobres, atenua sofrimento? É óbvio que atenua. Mas mudar as estruturas da sociedade para que a classe trabalhadora e os mais pobres tenham mais oportunidades e tenham melhores chances de desenvolver suas habilidades é algo muito maior. E para poder estabelecer esse diálogo com os outros, nós precisamos entender que os outros podem acreditar no que acreditam não porque são malvados, não porque não se importem com os mais pobres ou não se importam com a classe trabalhadora. Muitas vezes eles acreditam no que acreditam porque foram influenciados pela mídia, pelo pastor, pela ideologia disseminada na internet, pelo youtuber que nunca leu Marx, mas gosta muito de criticar o marxismo. E tem alguns desses, lamentavelmente. então a gente tem que fazer um caminho mais difícil. O caminho da luz usando Star Wars, Guerra nas Estrelas, o caminho da generosidade, o caminho do convencimento pelo afeto é um caminho mais difícil. É um caminho, eu diria até, em alguns momentos, talvez um pouco mais doloroso. Mas também é um caminho mais recompensador. É um caminho que quando você consegue trilhar e consegue estabelecer diálogo genuíno com as pessoas, talvez aquelas mais abertas, não vão ser com todas, é bom deixar claro, elas vão poder compreender ideias que talvez estejam afastadas e talvez elas mudem de ideia em relação a uma ou outra coisa. Talvez elas começam a perceber e comecem a ter um pouco de ceticismo em relação a algumas ideias que estavam consolidadas e que elas nunca examinaram com muita profundidade. Então, essa é a dica que eu darei para vocês. A princípio, tentem evitar, no dia de hoje, dialogar política. Se forem dialogar política, evitem dialogar em cima de pessoas, cuja subjetividade está muito forte. E se forem dialogar ideias, dialoguem lembrando e tendo a clareza de que essas outras pessoas podem ter suas razões para pensar como pensam e que a melhor forma de você fazê-las compreenderem ideias diferentes é você aprender a expor essas ideias de uma forma não agressiva e de uma forma que, enfim, que faça elas refletirem. Não é fácil, nem sempre eu consigo, mas eu quero acreditar que eu vou tentar e vou tentar melhorar na esquisito. E eu acho que é uma mensagem boa para a gente pensar para o nosso próprio futuro e para o ano que vem é nós sermos melhores do que já somos. Não ficarmos satisfeitos com o que nós já somos, mas saber também que o que nós já somos não é tão ruim assim e também se aceitar um pouco é uma parte importante do amadurecimento do ser humano. Enfim, boas festas, fiquem bem e até o próximo vídeo. E esse ano ainda tem mais vídeo. Eu só fiz esse vídeo hoje por causa da série de Natal, mas amanhã eu volto com vídeos normais com acompanhamento da política, não é? Um abração e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.